Devido ao seu ótimo desempenho, e sem dúvida, pode desequilibrar a partida. A gente pode esperar um grande jogo hoje. Azar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola enfiada, tá livre pra avançar. Bateu no travessão e pra dentro da caixinha. Gol! Contou com uma ajudinha no travessão, hein? Podia ter batido no travessão e saído, mas sorte faz parte do futebol também. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. E você quer ver o gol para? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.